Olá meninas, meu nome é Kátia Dourado, eu sou idealizadora do projeto Lacinhos da Duda e claro, venho trazer luz pra você. O que é isso luz? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje com essas luzinhas, com esses LEDs perfeitos, como dizem as paulistas, perfeitos. Gente, me apaixonei por esse LED, eles, três opções de pisca, ó, me apaixonei e venho aqui trazer o meu, minha tiara de LED, porque vai bombar final de ano, eu vou precisar de dois, dois LEDs, um pedaço. O que é isso? Primeiro de tudo, eu vou pegar esse retângulo, vou dobrar e vou fazer um lacinho para que eu possa fazer a base do meu LED. Ele vai ficar por dentro do meu laço, então ele, eu vou fazendo aqui no olho mesmo, se você pegar aquele tamanho, pegou aqui, vou ver a parte, a parte do LED, tem uma parte que ele liga, ele tem parecendo um relógio, tá vendo? Esse outro que parece um controle, é para baixo, porque é aqui que fica, que ele liga, ó, então vou pegar, já vou montar logo aqui a parte que eu vou botar o LED, ó, vou pegar aqui e vou colar com a parte do controlezinho para baixo, vou dar só duas pitadinhas de cola aqui e já vou unir e já deixar pronto, eu já... Tchau! Tchau! Amém. 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 O cornersa aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Concluo aqui em cima. E o meu arame tá aqui no alto. No topo. Ó. Ou eu venho aqui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Um beijo aí pra galera da Kaline. As meninas do grupo da Kaline. Que eu adoro. Aprendo muito lá. Olha aí meninas. O meu. Minha tiara. Certo? Fique com Deus. Até a próxima. Seja luz na vida de uma criança. Seja luz nesse Natal. E que a luz do menino Jesus brilhe em nossos corações. Um beijo. Um beijo. Tchau.